E a chuva registrada hoje em Cascavel causou muitos transtornos para moradores do bairro Parque São Paulo. Algumas casas foram invadidas pela água. O Ricardo Moreira foi conferir. Toda vez que chove forte, esta cena se repete. Rua Souza Naves, Parque São Paulo. Seu César já perdeu as contas de quantas vezes a casa dele foi invadida pela água. Porque as bocas de lobo é para o outro lado da rua e a água corre para o lado de cá. Então toda chuva forte que dá, a gente passa um sufoco porque se tiver um carro estacionado na frente da casa da gente, entra a água e inuda toda a casa. Como já foi inundado, acho que umas duas, três vezes, né? Então a gente começou a conversar com os vizinhos para não deixarem os carros na frente. Porque toda a água que desce da Carlos Gomes, ela vem e acaba nas suas anaves e vem tudo para cá. Quanto tempo já está nessa situação? Olha, eu moro aqui desde 68. Sempre foi assim. Não tinha asfalto aqui, já era buraco aqui de 5, 6 metros de fundura. Foi feito o asfalto, eu não sei o porquê que o pessoal fizer a boca de lobo para o outro lado da rua, onde não corre a água. Olha, para a gente entender melhor, toda a água que desce da Avenida Carlos Gomes, aqui na rua Rodrigues Alves, teoricamente teria que correr aqui, neste bueiro. Porém, o duto não dá conta. A água invade a rua Sousa Naves e acaba vindo para esse outro lado. E é aqui que a situação fica complicada. Quem não tem muro naquela altura ali, a água invade as residências. É complicado, né? Sobre esse assunto, nós procuramos o município e aguardamos uma resposta da Secretaria de Obras sobre o assunto.